E ae galera. Não pode falar dos dedos do Goren. Mas o que? Coisinha não veio hoje, hoje eu vi um coisadinho. Eu não sei que que é esse aqui. Alguém sabe que coisa que é essa? Eu comprei pensando que era um gavião. Acho que não é não. Não sei. Pô, vocês viram o título do vídeo. Não tem nada a ver com política. Tem a ver com política, mas não tem. Vocês viram que o Bolsonaro meteu o louco aí, xingou a mulher que falou o negócio do governo dele Que coisou, que deu uma reportagem não sei pra quem E depois o cara não era repórter, não era jornalista O jornal não era jornal, o lugar que ele escreveu não era a coisa Qualquer um vai lá e escreve E isso cai naquele vídeo que nós falamos ontem Do negócio da fofoca Errei, da fofoca Só que tem um porém, né Se alguém faz uma fofoca de você, você não sabe Você sabe que não é verdade Você sabe que não é coisa que nem vamos falar aqui Ai, até o Mikeshima só tem um filho Todo mundo sabe que não Sabe que ela tem 15 neném, né, tudo bem Aí ela não vai pegar, ela não vai coisar É porque ela sabe que na verdade não vai dar a mínima bolinha Só que nesse negócio aí do Bolsonaro O Bolsonaro, meu querido O Bolsonaro, você é o presidente da república, né, meu filho Eu acho que o, sei lá, quem O cara lá da rádio lá, que se falar alguma coisa dele Ele vai ver, vai pesquisar, vai buscar as fontes Pra depois ele acatracar o negócio Pra ver se é verdade, se não é Pra ver se vai dar uma fumada na pessoa que fez o negócio E não vai Que nem aí depois Você deu uma fumada na mulher Você falou um monte de coisa, de besteira E agora, eu não sei Ele vai pedir desculpa Eu não sei Talvez quando eu fiz esse vídeo Ele já pediu desculpa pra mulher Mas não é a cara do Bolsonaro Pedir desculpa pra mulher Ele fez a cagada Ele fez a cagada e ele tá certo Agora tem muita gente aí que gosta do Bolsonaro Tipo, tem gente que gosta do Corinthians Tipo, tem gente que gosta de quem? Do Justin Bieber Tem gente que gosta da Madonna É tipo fã, não é? Que votou no cara Porque o cara vai ser um bom presidente Não sei o que Parece que é tipo O cara é um superstar E o nego quer coisar com o cara E o cara vai coisar Mas não é desse jeito, gente Vocês tem que entender Que o cara é um político É pra ele coisar com o Brasil, né? Aí o Bolsonaro falou assim Eu não gosto do Corinthians Aí, bom Não vai acontecer isso De todo mundo ir contra o Corinthians Porque todo mundo é do Corinthians Não tem quem não é do Corinthians, né? Mas se ele fala assim Ah, eu não gosto de amarelo Aí não vai ter mais amarelo no Brasil Eu acho Bom, tem a do lado dele Porque tem os outros que é do outro lado, né? Tem o negócio de esquerda Tem o negócio de direita Tem o negócio do meio aí Eu não sei como é que faz Eu queria saber nessa conversa toda De esquerda e de direita Quem faz as coisas com as duas mãos Quem escreve com essa mão Quem escreve com essa Quem chuta com esse pé Quem chuta com esse Como que vai ficar nesse povo aí? Porque eu tenho a esquerda E a direita Eu não tenho O uso do meio é meio coisado Aí eu acho que não tem nada a ver Então, gente, é isso Eu só queria perguntar pra vocês Pra pedir pra vocês Deixarem aí nos comentários do negócio Se alguém Que nem aconteceu com o Bolsonaro, né? Que a mulher Diz que deu entrevista O cara escreveu E ele foi lá e Falou muito desse jeito Se alguém fala Tipo assim Alguém chega e fala Ó Ó É Ó Falar da Ana De Vites Não vai ficar bravo Ah, eu mando um alô pra Adri TV Eu mando um alô também Por exemplo G Negócio de casamento Que eu não lembro o nome Mas tudo bem, né? Se eu lembrar Eu escrevo aqui embaixo Tal coisa do casamento G E alguma coisa A G do Priscila Dizendo Obrigado Querida Por ver nos nossos vídeos Hoje é o vídeo Doze Doze, né? Hoje é o vídeo Doze Doze Vocês viram um monte As minhas aventuras Com o abacate Obrigado Vocês que comentaram Se não viram Tá aí Eu vou deixar no final Do negócio Vou deixar aqui em cima Ok, ok, ok Então É o que eu tava falando Ah Eu mandei um alô pro Igor Felipe Né, Igor Felipe? Ele quebrou o dedo Não sei que jeito Que ele conseguiu Quebrar o dedo Mas tudo bem Que seu dedo vai e sai Tá Vamos fazer de conta Eu chego e falo Olha O negócio da A Ana De Vito Falou que O bolo que a Ivanete fez Não é daquele jeito Vai É de outro jeito A Ivanete não vai ir Já pegar a arca A Ana De Vito Xingar a Ana De Vito No vídeo Coisar Ela vai falar Que a Ana De Vito É verdade Que o bolo não é daquele jeito Como é que faz? Ela vai ver Fala assim Não, não sei Que que tá pegando Aí ela fala Não, que falaram Que eu falo Não, mentira Não, então Aí vai começar a coisar Né Ver se é verdade Se não é Que ninguém vai brigar Com ninguém Não é que nem o Bolsonaro Que já sai Dando bicudo nos outros Coisando Vocês gostaram É, não é desse jeito Gente Então Vamos prestar atenção E vamos escrever No comentário Se na situação Fosse você O presidente da república Que que você ia fazer Fala assim Ô Coisa Se eu Que é meu assessor Aí de coisa De Comandar o Brasil Verifica esse negócio Que essa mulher Falou aí Pra quem Quer dar entrevista De quem Quer citar É De que site De que jornal Não tinha que fazer isso Eu faria isso Bom E eu não tenho O coisa O cara Né Vou pedir pro coisinho Pro malino Ou pro Acho que o melhor É eu pedir pro Cid Cachorro louco Olha Cid Por favor Verifica a entreguidade Dessa Dessa Desse negócio Que essa pessoa Falou aí Pra ver Qual é que é Pra ela fazer um vídeo E sentar a mamã Aí o Cid vai chegar Oi o Gore Boa noite Oi o BSC Tau 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 Vai explicar pra mim Eu vou fazer o negócio Certo E vamos ficar tudo bem Ok Então Deixem nos seus comentários Bom É que É perigoso ouvir Negócio de política Aí os que defendem o Bolsonaro Vai falar que Os que não gostam do Bolsonaro Vai falar outras coisas Mas eu tô perguntando pra você Que vem direto no meu canal Aqui Que sabe qual é que é a nossa Que a minha pergunta Não é em relação do Bolsonaro É em relação a você Se acontecesse com você O que aconteceu com ele Se você faria Teria a mesma reação Você já ia chegar É que nada Que não sei o que E brigar com a pessoa E coisar Tá Então Vamos ver qual seria A sua opinião A minha É essa que eu falei pra vocês Não Vamos ver primeiro Qual é que é Se é verdade Se não é Quem falou Quem não falou Aí depois Faz o vídeo E fala um monte de coisa Da pessoa Mas se não for Gente Não tem problema Não dá nada Né Vamos então Vamos embora Não tem ninguém Pra mim coisar hoje Ah Vocês viram que Esse negócio aqui Tem um Cadê Suio Só que isso daqui É só no frio Vamos embora Obrigado por ver o vídeo Do Gore Vamos fazer eu coisa Né Isso daqui tinha que ser Grande pra pôr nos pés A gente andar com os pés Coisado Então Obrigado por ver Mais um vídeo do Gore E a gente encerra O vídeo por aqui Obrigado Fiquem com Deus E até o vídeo De amanhã Fui Não se esqueça De ver nossa aventura Com o abacate O primeiro vídeo Saiu alto Mas o segundo Saiu legal Agora eu fui